Fala Folgados, aqui é o Folcão mais o Vamos Jogar Starbound do episódio passado Nós viemos aqui até esse lugar de mineração pra salvar os mineradores Eu não sei muito bem, eu sei que o macaco pediu pra gente vir aqui Falou que ele ia dar alguma coisa aí pra gente recuperar o nosso FTL Faster Than Light, fazendo com que a gente viaje Entre galaxias etc e tal, encontramos vários bichos tetudos e barrigudos Toma, vamos continuar então explorando Uau, 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 calma, calma, calma Carambas O que será, uau, 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 o que é isso Caracas, essa masmorra é gigantesca, eu já tô de saco cheio de ficar atirando, vamos lá O problema é que eles cospem né, é sacanagem isso Sai, 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 sai Caracas, toma Ah, é melhor ir no tiro mesmo, vai Puxa vida Filha da mãe, errei, tudo bem, não tem problema Tem alguma coisa por aqui Por enquanto não Peguei bastante pixel aqui, olha só 700, eu tava com 2000 se eu não me engano Toma, quando a gente começou A explorar esse lugar, toma maldito Você também O problema é que esse negócio é lento Sai de mim Sai de mim com esses seios Cordeirosas e caídos Que coisa mais nojenta Toma Toma Beleza Tem alguma coisa aqui A gente pode passar, tem como minerar essa porcaria Não tem, tem como eu clicar Pra lá, hum Como que eu vou fazer pra pegar aquela bateria Tem alguma coisa ali, quem sabe mais históricos E mais armaduras Igual eu peguei essa daqui, olha Olha que legal Mas eu não vou usar Pois o meu chapéu de bandido é muito mais legal, né Toma Chupa que é de uva Não, 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 calma, 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 calma Escapei da urina, hein Escapei da urina Vômito fluido corporal Eu não sei ainda muito bem O que que é aquilo lá Aqui não tem nada Calma lá, cara Calma lá, vem, vem, vem Toma Chupa que é de uva Quer dizer Toma Chupa que é mortal, né Não de uva Não, 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 calma, calma, calma Deixa eu... Ai, caracas Toma Não, 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 não Calma, calma, calma Não, 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 não Que isso, povo Deixa o bife ali, vai Bife de seios Aquele ali é bife de seios, povo Não é de nada, eu acho Vamos ver Uh, mais uma Alavanca Uou, 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 uou Calma, cara Calma, calma, calma Tem mais mineradores ali Calma, 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 calma Ah, morreu Uh Bife de seios Puxa vida Não tem problema, não A gente frita depois e, né Esteriliza Caracas, vocês vão morrer desse jeito Toma Mói Beleza Vocês estão salvos Pois o Fou está aqui O grande e bravo Fou Do oeste espacial É Enfim Vocês entenderam É Tem uma coisa por aqui Esse lugar é gigante Uou É gigantesco, Folgados Tá, o que que eu faço Achamos Isso é um baú, eu acho Ah É o peitoral Da armadura do espaço Interessante Ela dá alguma armadura em si ou não? Não, é só cosmético mesmo Olha que legal Depois eu vou colocar ela Tomara que a gente ache aí as Perneiras, né Pra ficar completo A nossa grandiosa armadura do espaço Cidera Uou Que susto José, filha da mãe Sorte que eu não posso te matar, cara Se não Quer dizer Vem cá Se não Não, não tem como matar ele, infelizmente A gente vai descer ainda mais Nisso daqui Perigo Tá escrito perigo aqui, Folgados Isso não tá legal Uou Caramba Ai, 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 ai Realmente perigo Ai, 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 ai Corre, vou Corre, 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 corre Ai, caracas Corre Que bicho é esse? Morri Por que que eu não fui Seguir a placa, né Se tava escrito perigo Por que que você foi lá, Fol? Mexer naquela alavanca Voltamos aqui pro mesmo lugar, Folgados Acredita que eu morri Eu tive que voltar pra minha nave E quando eu voltei pra cá Tudo tinha resetado Eu tive que matar Toda aquela galera de novo, Folgados Sem brincadeira Então eu não quero morrer dessa vez De verdade Vamos lá A gente tem que se preparar agora Que arma que eu vou usar Vou usar Essa aqui que eu achei Que é uma Lança-mísseis, Folgados Vamos lá Primeiro eu quero abrir Essas portas aqui Não tem como abrir Hum Um, dois e já Vai Corre, vou Corre, corre, corre Não, não, não Abre a porta, abre a porta Ai, 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 ai Abre a porta, abre a porta Ai, caraca Toma Uh, ele tem muita vida, Folgados Ele tem muita vida mesmo Ah, ele não pode me pegar aqui Ha, 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 ha Seu lixo Ele tá tentando me pegar Ai, caracas Sai de mim, sai de mim Ai, corre, Folgó Corre, corre, corre Ele parou, ele parou Toma Ha, ha, ha Seu lixo Uh Carambas Meu Deus O cara é forte demais E ele nem deixou aí pra gente Aquela arma dele Puxa vida Sacanagem Eu já peguei essa vestimenta aqui também Vestimenta de mineração Que é o que eles estão usando Olha só Essa camiseta amarela Caso eu queira Vestir um negócio feio Né Tá aí A gente pode vestir Vamos ver Aonde que ele tava E o que que ele tava guardando Hum Olha só O cara morava numa caverna Que interessante Ah não Tem mais Tem mais um Significa que não é o último ele Puxa vida Deixa eu ver se consigo Toma Caracas Ha, ha, ha Gostei, gostei Pera aí Parece que eu dei dano nele também Uh Foi mal cara É Eu só tava testando Tá bom É Hum 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 Que cheiro bom Carambas Deu até água na boca Folgados O vizinho deve tá fazendo Bífia milanesa Com Lingüicinha Hum Meu Deus do céu Que cheiro excelente Ah Eu tô morrendo de fome Porque já é hora de almoço Né Agora são 11h30 Tem uma caveira aqui Isso não Tá me cheirando bem Folgados A gente tem que tomar cuidado As placas aqui Elas são sérias Tá A gente não pode Brincar com elas Da última vez Eu li uma placa Escrito perigo Né Não foi legal Tá bom Vamos descer Muito cuidado Fol Muito cuidado As masmurras estão bem mais difíceis Não tem como eu vir aqui Sério mesmo Tem como eu Quebrar essa porcaria Ah com a picareta Tem como Será que tem como com a picareta Vamos ver Vamos ver Vou colocar no lugar Da mesa O que essa porcaria tá fazendo aqui Joga fora Por favor Não Não tem como Puxa vida E ainda tá Gastando a picareta Tá Deixa aqui então Usa Isso aqui vai Pronto Isso garoto Beleza Bandagem Tá vamos descer então né Fazer o que Uou Calma Calma O que será que tem lá embaixo Deixa eu colocar minha bazuca Aqui não tem nada Por enquanto Tudo bem Tem uma cama Deixa eu me recuperar Pronto Uou Cuidado Uou Ah isso Não Isso não é legal Isso não é legal Sai daí Sai daí Corre 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 O que que eu faço Pra desligar Eu desligo Isso tem como que eu faço Eu tenho que Ai eu tenho que Ai 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 Meu Deus do céu Corre 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 É um chefão Caracoles Toma Maldito O que que eu faço Uou Uou Calma Calma Tem uma porta Essa porta abre Pra que que serve Essas alavancas Que eu acabei de apertar Eu não sei De verdade Eu aperto aqui de novo Não sei Também não sei E tem monstrinhos Aqui também Pra ajudar Puxa vida Toma Toma Peraí Eu fiz alguma coisa Que eu apertei Ai não Três Corre 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 Calma 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 Não Ele tá voltando Ele tá voltando Ai 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 Filha da mãe Ele vai me matar Afogados Ele vai me matar Vai acabar me matando Não vai ter jeito Ai Ai Toma Maldito Vou Vou Poção Poção Ai Caracas Esse bicho é forte Corre 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 Não Corre Vou Ai Caramba O que que eu fiz Não foi legal Ai Ai Toma 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 Como que eu De novo Não 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 Eu vou precisar usar a bazuca mesmo Contra esse cara Ainda bem que eu achei essa bazuca Folgados Olha Tá enchendo de monstro ali Eu vou morrer Caramba Toma Não 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 Ah Toma Toma Maldito O que aconteceu Quebrou alguma coisa Ele folgados Ele tá cuspindo Coisas Toma Toma Maldito Toma Ai meu Deus do céu Como que eu faço Morri Que bicho forte Tá Pro planeta De novo Eu vou ter que matar Toda aquela galera De novo Você tá falando sério mesmo Voltamos aqui folgados Agora a gente vai conseguir Vamos lá Filha da mãe de cristal Por ter rosa Por ter rosa E com olhos Aliás com um olho só Eu tenho que apertar essas alavancas A primeira vez que a gente chegou aqui Eu tava meio desesperado Eu nem vi o que essas alavancas faziam Vamos ver Uau Isso Morre Morre de queda Tá Aproveita e aperta a alavanca então Já que você tá embaixo Olha só Apertei duas alavancas Parece que energizou duas vezes aqui Uau Uau Calma Calma Apertei a terceira Beleza Toma seu lixo Vem cá Toma Tá Apertei três alavancas Então tem três barrinhas azuis Tá carregando aquilo ali pra alguma coisa Folgados O monstro não toma dano Parece Hum Interessante Interessante meu cara Tá Quarta alavanca Uau Calma Calma com esse laser meu cara Toma Não Nada ainda Uau Não 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 Ai Caracas Corre 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 Toma Morre Tem mais um ali ainda Não Não Morre Morre Beleza Vou apertar Ah É uma arma Folgados Vamos ver Quanto de vida tirou Três barrinhas Tá Uau Agora aumentou Entendi agora Por que aumentou a velocidade E a quantidade de lasers Da última vez Uau Corre 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 Ai 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 Ele vai voltar Ele vai voltar Calma 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 Vai Vai Cuidado Beleza Mais essa A quarta A quarta Agora A quarta Vai 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 Beleza Eu posso usar arma Eu posso usar arma Toma Calma Calma Mandagem Aperta Aperta Caracas Mas Por que que eu morri Terceira tentativa Folgados Eu não sei do que que a gente tá morrendo Parece que na última fase A gente não pode nem pular Que Ele dá dano Calma lá Apertei a primeira alavanca Segunda Vamos lá pra terceira Por enquanto é tranquilo Quarta Beleza Vamos voltar aqui Mata Atira Hahaha Vamos pegar aqui a primeira alavanca Ai Corre 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 Vai voltar Não tem problema Aperta essa Uuuu Não Ai Caracas Uou 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 Ai Me pegou mesmo assim Caramba Tudo bem Não tem problema Vamos lá Vamos lá Vou pegar a última agora Ai Filha da mãe Corre 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 Ele vai voltar Não tem problema Vamos lá Ai De novo Isso não tá legal não Isso não tá legal não Puxa vida Calma lá Calma lá Beleza Mata aquele Vai soltar Vai soltar mais um Vai Então mata os dois Toma Ai Filha da mãe Usa a seringa Usa a seringa Beleza Agora a gente tem que tomar cuidado Folgado A gente não pode pular Aparentemente Enquanto ele tá soltando o laser Eu não entendo Tem que esperar ele acabar Com essa porcaria Como que faz Tô aqui cara Beleza Pego essa Ai ai Toma Vou pegar a segunda Não Ai Tudo bem Eu espero Não tem problema Eu tô tranquilo Tô calmo Apertamos uma só alavanca Para a segunda agora Vai aparecer mais um bicho aqui né Morre Beleza Eu tenho que correr agora Quando acabar o laser Eu tenho que voar pra cima Folgadas Urgentemente É agora É agora Simbora Por favor Seja rápido 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 Ai 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 Eu tô tomando dano Folgados Eu preciso ficar parado aqui Ai Uh Acabou Será que é agora A gente vai conseguir Vamos lá Essa foi a última Cuidado Cuidado Toma Filha da mãe Morreu Você destruiu o monstro Eu estava preso lá dentro Eu sofreria uma mutação Etc e tal Beleza Alguém sobreviveu ao ataque É você e mais algumas pessoas Ah você é mulher Olha você tem seios Pequenos mas Né Tudo bem Ah Tudo bem E agora A gente conversa com ela Terminamos Eu aperto algum lugar aqui É do outro lado Vamos ver o que tem do outro lado Folgados Eu tô quase sem bandan Bandagem O que que ela tá Você tá me seguindo minha cara Então vamos Vambora vai Vamos Isso Vem cá Pode vir Ah tem alguma coisa aqui Tem um baú Olha Os horrores de Hercules Será que fala sobre esse lugar Isso daqui é um escudo É um escudo Folgados Olha só que interessante Tô ouvindo alguma coisa Ah Será que é mais um chefão Caramba Não Não é um chefão É a nossa missão Será que aqui completa Ahá Completamos a missão Agora dá pra gente consertar o FTL Faster than light Pra gente viajar entre galáxias Vamos continuar explorando aqui Se é que dá pra voltar Eu não tenho certeza agora Porque eu acho que a gente deixou coisas pra trás Eu acho que não vai dar pra gente voltar Folgados Puxa vida Eu não completei então aqui A minha armadura Olha só Tem a vestimenta de minerador O elmo Faltou as calças E a mesma coisa com aquele Isso daqui ó Com esse equipamento também Faltou as calças Desse Vestimenta do espaço Puxa vida Bom Fazer o seguinte Vamos voltar então pra nave Eu posso voltar aqui Olha que beleza Voltamos para a nave Vamos falar com o João Nelson Ahá Será que o João Nelson pode me mandar de volta pra aquele lugar? Pode sim folgados Olha só A gente pode repetir então aí Aquela missão Olha que beleza Será que a gente volta pra tentar pegar o restante das vestimentas? Vamos fazer isso vai Custa nada né? Cheguei aqui em outra parte desse complexo de mineração Folgados nós não exploramos aqui ainda Vamos matar esse cara Se eu conseguir acertar ele né Filha da mãe Tetuda Maldita É Bom enfim Toma Na cara Uh Parece que tem um baú aqui Ahá As pernas Da vestimenta espacial Folgados Beleza Disquete número 2 Detalhe que Puxa vida A gente tem estação espacial E a gente usa disquete ainda Carambas Apesar que vocês Eu acho que nunca usaram disquetes né folgados Se você já usou um disquete Coloca aí nos comentários Fol Eu sou tão velho quanto você cara Eu também usei um disquete É Isso não é uma coisa boa né folgados Mas enfim Se você usou coloque aí Eu não sinto falta de disquete Porque ele cabia 1 mega Ah Toma Uou Ah Eu lembro que antigamente Eu ia instalar o Windows Qual que era o Windows agora? Windows O antes do XP O Windows 98 98 O Windows 98 Eu lembro que eu acho que Eu tinha que usar 20 disquetes Para conseguir instalar essa porcaria Uh Nós chegamos em um lugar Totalmente diferente Parece que eu já descobri essa parte Ah tá Eu já resgatei esse povo Então vamos lá Vamos achar outra parte Que eu não explorei folgados Chegamos em uma parte Que eu acho que a gente não explorou Porque aqui embaixo É onde chega naquele chefão né Aquele cristal lá Com olhos E aqui É onde a gente não foi ainda Uou Corre Caramba É aquele cara forte Cacilda Corre 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 Toma Maldito Uh Ainda bem que eu tenho essa bazuca folgada Eu tive sorte de ter caído ela viu Ela tem me ajudado bastante O dano dela é 263 por míssel Puxa vida hein Será que a gente vai achar As pernas Da vestimenta de minerador Não Olha a gente achou A bolsa Mas pra que que serve Pra que que serve essa bolsa Ela complementa na verdade Essa vestimenta aqui espacial Mas será que ela faz alguma coisa Folgados Ela faz com que a gente Respire Mas a gente já não tá respirando Enfim Disquete número 3 Olha só Mais um disquete Já já dá pra gente instalar o Windows 98 Mas enfim Vamos voltar então pra nave Terminamos de explorar então aqui O complexo de mineração Que interessante João Nelson Vamos consertar então A nossa máquina de voar É um trem de voar A gente não decidiu um nome ainda Pra esse trem Mas enfim João Nelson Comandos Reparar O FTL Olha só É um coelhinho que conserta a minha nave Puxa vida Que coisa mais afeminada né Completou Beleza Na verdade Então a gente tem que pegar esse tal de Hérquios líquido Pra abastecer a nossa nave né 20 unidades Se eu não me engano Dá pra gente Comprar no planeta Ou será que a gente tem aqui no inventório A gente ganhou Não A gente não ganhou né Vamos então na estação Espacial Olha que beleza Fogados Está consertado O nosso foguetão Eu vou chamar de foguetão Mas é o FTL Ir para o planeta Larari Será que tem como a gente conversar Com mais alguém na estação Vamos lá Outpost Beleza Onde vocês falou que tem vários rostos aqui Nesse portal Olha só Tem mesmo Robôs Tem os aviários Isso daqui eu não sei o que é Isso daqui também não Tem os macacos Tem aquele povo com três olhos E tem a gente Olha Esse sou eu Na verdade não é bem eu né Mas é a minha raça Que beleza hein Simbora então vamos lá Eu preciso de um posto Opa achamos o posto Vamos comprar então Líquido Erkios Líquido Caramba 500 Pixels Puxa vida Eu preciso de 20 Isso vai me custar O olho da Cara Foi todo o meu Din din Tá agora a gente pode Abastecer a nave Eu estou Pobre Eu senti a mesma Tristeza de Que eu sinto Quando eu abasteço O meu carro Aqui na vida real No Brasil Folgados Porque Tá tão caro Quanto Né Três reais e pouco Aí a gasolina Sacanagem demais Mas enfim Esse cara aqui Ele me pediu Pra pegar grãos De café né Esse cara aqui Que tá sentado Com a botinha verde E pra fazer Aqui nessa máquina Olha só que beleza A gente vai fazer isso depois Mas primeiro eu quero conversar Com o cientista Com o macaco Cadê ele Macaco Cadê 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 o macaco cientista Será que ele tá por aqui Olha gostei da armadura Desse cara hein E da capa também Puxa vida Eu quero uma capa Aliás não Eu não quero uma capa Eu sou Do velho oeste Espacial Pera aí O pinguim Tem uma missão Pra mim Folgados Não Não pode ser Eu estou conversando Entre espécies Agora Puxa vida Olha só O cara sumiu Foi embora Ele não está mais aqui Que lixo Bom Não tem problema não Vamos conversar com o pinguim Então pra ver Pinguim O que você tem pra falar Pra mim meu caro Hey buddy I heard what you did At Erky's facility And I have a situation That might be right up your alley Notorious pirate Dreadwing owes me money He's off attacking A peaceful village At the moment If you get some Titanium armor To protect yourself I'll give you the coordinates It will be worth your while Bom Bom Beleza Ele falou que primeiro Eu preciso de uma armadura de titânia E ele vai me passar as coordenadas De uns piratas Pra eu matar esses piratas E ajudar aí um vilarejo Que está sendo atacado por eles Interessante Tá Então vamos lá Vamos voltar para a nave E ver se eu consigo fazer Essa armadura de titânia Apesar que eu não tenho titânia Então nós vamos viajar Para outra galáxia É um planeta que tenha titânia Pra eu poder minerar Posto ladrão maldito Roubou minha fortuna 10 mil pixels 10 mil pixels Tem ideia? Eu posso Eu posso destruir? Posso Não, não dá Puxa vida Sacanagem, né? Posso quebrar o posto? Filha da mãe Toma Posso Não tem como Folgadas Malditos Vamos embora então Para a nave, né? Carambas Gate Vamos entrar na nave Larari Podemos colocar então Aqui o A gasolina O líquido Erkios Cadê? Tá aqui Olha que beleza Tá Completou E agora? Nós podemos habilitar A ferramenta de pintura? Como assim, cara? Eu não entendi agora Tem como eu Melhorar isso aqui? Não, eu preciso de titânio também Tá Então a gente precisa sair daqui mesmo Não tem jeito Tá, eu vou Olha Ele me deu uma ferramenta Para pintar Eu não sei Para que Você pinta com o meu É Interessante Tá, e como que eu faço Para escolher isso daqui? L e R Enfim Eu pinto O que que eu Olha, eu posso mudar as cores Azul Uma das cores favoritas Minhas Verde eu não gosto Amarelo eu não gosto Laranja Isso aqui é de mago, né? Ai, eu vou pintar a minha nave Puxa vida Eu pintei a minha nave de rosa Não Calma lá Calma lá Oh, peraí Isso Não, tá errado Qual que é a cor que eu Ah Eu tô apagando agora Olha que interessante Folgados Caracas Gostei disso daqui Tá, beleza Vamos mudar a cor então Do nosso trem Para vermelho Sangue Será que dá? Ah, não dá Lá fora não dá Puxa vida E aqui dentro dá Beleza Olha Que Que legal Folgados Azul agora Azul Vai Isso Olha Super ultra colorido Verde agora Olha Não, não, não Não, fiz errado ali Calma Fiz errado Apaga, apaga Isso, garoto Muito bom Vamos lá Verde Verde Cadê o verde? Verde maldito Aê, garoto Beleza Vamos lá Com calma Amarelo agora Vai Ai, folgados Que legal esse negócio, hein Tá Vamos apagar aqui embaixo Que deu errado Beleza Amarelo de novo Aê, garoto Aqui vai ser Laranja Opa Errei Mas tudo bem Não tem problema Vamos apagar Laranja Cadê o laranja Olha que beleza Laranja Aê, garoto Que ridículo, cara Mas tudo bem Vamos escolher Preto aqui pra cabine Tem como? Não, não tem como Não tem como pintar a cabine Lá fora não tem também Oh, caramba Errei ali Calma agora Vamos lá Fazer de novo Cadê, laranja Aê Oh, mas filha da mãe Eu sou péssimo pra pintar folgados Aê, garoto Beleza Ahá Minha nave está colorida agora Que interessante Tá, vamos para outra galáxia Então, né Apesar que antes Da gente ir pra outra galáxia Eu podia pegar os grãos de café do cara Por aqui mesmo Vamos dar uma olhada Se a gente acha algum planeta De floresta Isso aqui é o que? Opa Hum Ah, é uma lua Beleza Não é floresta Ah, achamos um planeta floresta Folgadas Olha, tem um gigante e um pequeno Vamos no gigante Vai Simbora Ah Fecha aqui Simbora Tá falando ali que o planeta não É muito hostil Então, tranquilo, né Apesar que eu não tenho medo Nós podemos aprender as coisas que eu peguei Também no Inventorium, né Olha só, tem um monte de coisa aqui Caracas Cadeiras Isso daqui eu tenho mais que um Vou jogar fora isso daqui então Tá bom Ah Tem os disquetes Que eu não sei pra que serve Opa Isso aqui também O que mais? Vamos guardar então algumas coisas Olha só Tá quase cheio aqui Olha quanta picareta que eu tenho folgadas Vamos pegar essas picaretas Vai Vamos usar todas Beleza Os disquetes Eu não sei pra que serve Esses disquetes também Pra enfiar no toba de alguém Só pode Se vocês sabem Coloca nos comentários Por favor Coloca isso daqui Pra iluminar Isso daqui também vai lá As armas Vem aqui, vai Vamos usar essas duas armas aqui Beleza O que mais eu tenho pra guardar? Mais nada O escudo Hum Hum A gente pode ler isso depois, né No codex Vamos descer então Poxa vida Tá de noite? Eu acho Mas Esse Esse é o planeta que a gente começou Folgados Olha só como eu sou uma besta Ah Vamos pra outro planeta então Fol você é muito Infeliz, cara Vamos Ah Esse é o planeta casa Não é? Não, não é não Eu tô confundindo Ah Que Vamos Nesse daqui então A gente já foi no grandão, né Vamos no pequeno Carambas Chegamos no planeta Simbora Pegar grãos de café Tá de sacanagem, né Uou Tá bem escuro aqui, hein Caracas Tudo bem Isso aqui é café? Vamos ver Não É cana de açúcar Isso aqui no chão é café? Também não é café E essa árvore? É uma árvore de nuvens Olha que beleza, hein Tá Vai Cai logo Cai, maldita Beleza Uou Ah Fibras Tô precisando pra fazer bandagem mesmo Que fibra mais fininha, né Tá diferente, olha Tem fibras diferentes agora Antes não tinha Ou tinha, Folgados Eu não lembro também Ah Vamos coletar todas aqui Como será que é um grão de café nesse jogo, Folgados? Eu não faço ideia A gente vai ter que procurar Larari Tem bastante Gravidade? Tem Hum Vamos subir aqui Uou Calma Calma Simbora Vamos lá Uou Cadê? Vem cá Uh, errei Tá, troca Troca Vamos usar essa aqui Ao invés Essa aqui As duas atiram granadas Infelizmente Não tem problema Toma Larari Mais alguém Alguém quer briga Isso aqui é café? Isso aqui é café Só pode ser café Achei Realmente era café Folgados Que beleza Vamos pegar mais então Porque eu quero plantar café depois Ah Apesar de não gostar café Eu tomo bastante café Pra ficar mais ativo Mais inteligente Não Na verdade você não fica mais inteligente Você fica mais Rápido no raciocínio Só isso Toma Simbora Vamos lá Vamos agora pro portal Portal Cadê o portal Cadê o portal Aqui Lá nos cafundós De Judas Chegamos aqui na estação espacial Folgados Cadê o cara Ele quer café Ele quer que eu faça o café também Puxa vida Você quer mais alguma coisa Senhor Caracas Tá Eu vou cozinhar então Café Cadê Esse daqui mesmo Vamos lá Um Dois Me deu uma gota Sério mesmo Eu coloco essa gota onde Eu jogo na boca do cara Toma aqui as suas gotas de café Meu cara Não Não é você cientista É você Aê cara Beleza Ele tem mais uma missão pra mim Quer ver Agora pegue Sei lá Manga Pra mim Vai Faça um suco If you go to a desert planet And make me a glass mug Out of heated sand I might actually be able To drink that coffee you gave me Ah Olha só Agora ele quer que eu vá Pra um planeta deserto E faça uma caneca de vidro pra ele Eu posso fazer isso já na verdade Né Vamos lá então Na nossa nave Puxa vida Ele tá segurando a gota onde então Interessante Achei a caneca pra fazer Vamos lá Vamos fazer uma só Ele quer só uma né Eu acho Vamos voltar Vamos parar a estação espacial de novo Será que toda vez eu tenho que apertar esse portal Puxa vida Eu não posso parar A nave em cima Caracas Né Pronto cara Voltei com a sua caneca Toma Beleza Mais uma missão Sério mesmo Agora você quer que eu esquente no microondas também Você tá de sacanagem né If you get some steel and forge A steering spoon for me The drink will be perfect Ah Eu não acredito nisso Bom Pelo menos ele vai me dar um cartão de tecnologia se eu fizer isso Ele quer que eu faça uma Colher folgados Pra ele mexer o café É brincadeira O negócio Não tem como matar eles né Não tem né Puxa vida Vamos voltar pra nave então Caracas Achei a tal colher pra fazer Infelizmente eu não tenho aço Ele quer que eu faça uma colher de aço Não pode ser de ferro De cobre Caramba É só pra mexer o café Cara Tá de sacanagem né Mas enfim Como eu não tenho aço a gente vai deixar então pro próximo episódio E a gente vai também viajar Entre galáxias no próximo episódio Olha só que beleza Então espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou comenta Favorita e compartilha no Facebook Dá um joinha pra dar um suporte no canal Joinha Favoritos E os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreve aí Pra ver os próximos vídeos Que vêm por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário que eu estou assistindo E até a próxima Falou folgados Perdão Perdão nave E até a próxima